Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre o Google Workspace. Muita gente conhecia esse recurso do Google anteriormente como sendo G Suite, que era o próprio nome que o Google dava para o atual Google Workspace. O que significa isso? Até vou sair da tela aqui para não atrapalhar vocês. Basicamente, pessoal, é a ideia que o Google proporciona diversas ferramentas em determinados planos, que são os chamados planos do Google Workspace, voltando obviamente para empresas. Então, por exemplo, a empresa que quiser se cadastrar no Google Workspace, ela pode escolher a edição e testar sem custo nenhum por 14 dias. E aí depois, se essa empresa realmente gostar dos recursos do Google Workspace, ela pode então adquirir um desses planos. E aí qual é o conteúdo que vem em todos os planos do Google Workspace? Aqui eu faço uma listinha para vocês aqui embaixo, mas eu vou mostrar quais são eles. Bem famosos, claro, né? O sistema de e-mail do Gmail, o Google Drive, que é o sistema de armazenamento de dados em nuvem, o Google Meet, que é para videoconferência, o Google Calendar, calendário, o Google Chat, obviamente para salas de bate-papo, chat, o Jamboard, que é muito legal, o Jamboard é como se fosse um quadro branco para colocar diversos recursos, anotações, como se fosse um quadro branco de sala de aula, só que virtual, o Jamboard. O Docs, que o Docs, para quem não conhece, é como se fosse um Word, é um editor de textos. O Sheets, que é um editor de planilha de cálculo, bem parecido com o Excel, planilha eletrônica. O Slides, que é parecido com o PowerPoint, bem parecido com o PowerPoint, editor de apresentação de slides. O Keep, que é para notas, os sites para construir sites e o Forms, que constrói formulários para preenchimento dos usuários. É interessante saber aqui, pelo menos alguns deles são mais emblemáticos, porque a maioria a gente conhece, né, pessoal? Talvez aqui, eu diria que dentre todos esses, os mais desconhecidos é o Keep e o Jamboard. Deixa eu explicar um pouquinho melhor, então. O Keep, vocês estão olhando aí na tela agora, é um editor de anotações. É como se fossem esses post-it, só que é um post-it virtual, né? É um post-it virtual, onde a gente vai colocando anotações aí no Google Keep, justamente para conseguir consultar depois essas anotações. Certo? Deixa eu até sair da tela para que vocês observem o texto que o próprio Google indica para o Keep. Ele diz, ó, registre o que é importante e aumente sua produtividade, mantenha tudo organizado, registre ideias e tarefas com facilidade, edite notas com colegas de equipe, crie lembretes para não se esquecer de nada. Tudo é sincronizado com seus dispositivos, para que você sempre tenha acesso a informações importantes. Esse é o Keep, né? Um outro que eu acho bem legal, que pouca gente conhece aí do Google Workspace, é o Jamboard. O Jamboard, como eu citei para vocês, pessoal, ele é a ideia de um quadro branco virtual. É um quadro branco virtual, que a gente vai usando como se fosse um quadro branco, só que compartilhando isso virtualmente com outros usuários. Vamos ver o que o próprio Google fala, então, sobre o Jamboard. Visualize suas ideias de forma nova e colaborativa. Libere a criatividade de sua equipe com o Jamboard, desenhe suas ideias no estilo quadro branco, enquanto se beneficie do acesso e conectividade de uma tela interativa, no celular ou depois no seu navegador. Solte imagens, adicione notas e puxe ativos diretamente da web, enquanto colabora com membros da equipe de qualquer lugar. Então, a ideia do Jamboard é justamente ser um quadro virtual, como se fosse um quadro branco virtual de sala de aula, para a gente pegar melhor o entendimento, certo? Pessoal, não coloquei os preços aqui, porque isso vai variando de acordo com o tempo, mas é só para vocês saberem que a empresa que desejar adquirir o Google Workspace, ele tem sobre vários tipos de planos, tem desde o plano Business Starter, passando pelo Business Standard, que é o Business Padrão, o Business Plus e até o Enterprise, que é bem corporativo, com muitos recursos, e aí deve ser receber consultas para ver qual fica o valor. E aqui vocês podem observar que mostra a lista do que está disponível em cada um desses planos do Google Workspace, certo? Então, com isso foi legal, porque a gente viu que o Google Workspace nada mais é do que uma plataforma com vários recursos do Google, utilizado principalmente no ambiente corporativo, porque para o usuário comum, para o usuário doméstico, ele usa esses recursos básicos de forma gratuita, claro que com limites em relação a esse uso. Quando uma empresa quer utilizar os recursos do Google, adquire o Google Workspace, porque aí dá uma vazão maior para ampliar as possibilidades desses recursos que o Google disponibiliza. Vamos verificar então, pessoal, como isso foi abordado em questões de provas de concurso. Acompanha comigo então a leitura dessa questão, que diz assim, Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta colaborativa do Google Workspace, antigo G Suite, que permite ao usuário especificamente armazenar os seus arquivos e acessá-los por meio do computador desktop ou por meio de dispositivos móveis. Letra A, Meet. Letra B, Chat. Letra C, Agenda. E letra D, o Drive. E aí, pessoal, qual desses recursos é o que permite, como ele diz ali, especificamente armazenar seus arquivos? Bem, dos recursos do Google Workspace para armazenar os seus arquivos é o Google Drive, que nós temos nesse caso ali como resposta na nossa letra D de Dinamarca para essa questão. O Google Meet, que está na letra A, é o sistema de videoconferência, Chat é para salas de bate-papo, instantâneas, Agenda é para agendar compromisso, basicamente, então, que na verdade o Agenda aí pode se confundir com o próprio Calendar, né, que é o calendário, e o Drive, que é para armazenar os arquivos do usuário na forma de arquivos armazenados em nuvem, que nós chamamos também de Cloud Storage. O Google Drive é um bom exemplo disso. Então, aí vimos uma questão bem interessante sobre o Google Workspace. e aí e aí